Então bora lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai planejar o layout, galera. Rolezinha bem simples do desafio 5 da aula 5 da imersão dev da Alura. Então ao invés de a gente fazer tudo que a gente tá fazendo lá, que é proposto pra eles, eu vou fazer um pouco mais. Eu vou fazer o layout dentro de uma ferramenta chamada Figma. Essa ferramenta é de graça, é de graça, você consegue usar uma versão de graça ali bem de boas, então vocês conseguem entrar e fazer as mesmas coisas. Não é por responsabilidade do desenvolvedor front-end, não é responsabilidade de um desenvolvedor fazer isso. Mas como eu gosto, eu quero mostrar como eu penso aqui, o que eu posso fazer, como agiliza você usar o Figma se você estiver pensando no layout, beleza? Só isso que eu quero mostrar mesmo. Você não precisa ter domínio dessa ferramenta, beleza? Eu também não tenho, você vai ver que eu tenho umas dificuldades aqui pra fazer o layout. Mas é interessante pra vocês entenderem como funciona, legal? Então eu vou tentar expressar o máximo que eu conseguir sobre essa ferramenta, já que eu não tenho muito domínio, e trocar o máximo de conhecimento que eu puder com você. E ela ajuda a planejar o layout. Ela é usada pelos designers, pela galera de UX. Então bora aqui, ó. Então como que vai funcionar o nosso rolê? Vou criar aqui, ó. Esse é o Figma. Vou deixar aí na descrição o link pra vocês. Tô mandando aqui pra galera da Twitch, que eu tô gravando ao vivo na twitch.tv.com.br Já mandei pro pessoal ali o link do Figma, caso a galera queira entrar e fazer junto. Vou clicar aqui, ó, em new, no topo direito aqui, ó. No topo, lado superior, direita. Vou clicar em new. E aí você tem uma coisa limpa, sem nada. A primeira coisa que eu faço é colocar o título aqui, ó. Tá? Um untitled. Aí eu vou colocar o título do rolê que a gente tá fazendo. Que rolê que a gente tá fazendo aqui, na verdade? A gente tá fazendo o desafio da aula 5 da imersão dev bonitona. Pronto. Agora sim. E se você estiver fazendo esse vídeo, estiver fazendo essa imersão, depois compartilha o layout nas redes sociais, marcando o hashtag imersão dev marca também. Beleza? No Instagram e tudo. Que é legal pra eu saber como é que tá ficando. Eu vou querer realmente ver os seus layouts. Eu quero aprender mais sobre layout e ver nas pessoas fazer. Eu aprendo bastante. Então que outra coisa que eu faço? Eu gosto de deixar o fundo aqui, ó, mais escurinho. Eu gosto de deixar um tonzinho mais escuro. Me agrada um pouco porque fica muito claro. E aí me incomoda a vista. Então aqui do topo do lado direito, ó. Já sem nada, você consegue mudar essa cor aí. Normalmente eu deixo 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 e 7. Beleza? Aí me agrada legal. Eu não consigo dar um zoom aqui nessa ferramenta. Então, desculpa aí, eu vou falando que tem em cada canto, né? Aqui em cima tá design. E depois? Depois eu tenho que criar o palco, que é como se fosse o navegador. Onde a gente vai desenhar, tá ligado? Num rolê. Como é que eu faço isso? Aqui no topo, ó, do lado esquerdo, tem o segundo item. Você vai clicar aqui ou apertar a tecla F. Beleza? Como você preferir. E do lado direito, aqui na aba design, você tem as opções aí de tamanho de alguns devices bem usados. Então você tem pra telefone, né? A gente tem aqui, bonitinho. A gente vai fazer só pra desktop. E aí você tem o desktop. Legal, se a gente fosse fazer pra celular, você poderia clicar aqui e pegar tipo um iPhone SE. Aí ele já pega o tamanho, a dimensão certinha do iPhone SE pra você trabalhar. No nosso caso, a gente não vai fazer pra mobile. A gente vai fazer pra desktop mesmo. Então eu vou clicar aqui no desktop. Beleza? Cadê o desktop? Cliquei aqui, ó. E vou clicar em desktop. Beleza? É essa largura aqui, ó, de 1.440 por 1.024. Top? Esse é o tamanho. E eu já vou dar um nome aqui pra essa tela. Lembrando que o nosso objetivo nesse vídeo é fazer uma Netflix, né? Meio que uma cópia da Netflix chamada LuraFlix. Então é isso que a gente vai fazer. Eu não sei como vai ficar, não tenho ideia. E é bem simples. Qual que é o objetivo nosso? Esqueci de falar qual que é o objetivo, né? A gente vai colocar um título, um subtítulo, um input pras pessoas colocarem links de imagens, de filmes e um botão enviar. Beleza? Então são essas três coisas aí que a gente tem que colocar basicamente. Então vamos fazer isso agora. Os filhinhos abriram a porta aqui. Ó, então eu vou colocar aqui como a home. Eu vou chamar essa parte aqui, ó, do lado esquerdo. Você dá um duplo clique. Você consegue digitar aqui home na felicidade, ó. Escreveu home, deu enter. Tá aqui, ó. Tá pronto só pra gente saber o que é. Agora eu vou colocar uma cor de fundo. Eu gosto de umas cores meio roxas, meio nesse esquema. Mas caso você queira escolher uma palheta de cores que a gente chama, né? Várias sequências de cores que tem uma harmonia juntas. Você pode procurar aqui por flat color. Eu gosto das flat colors. Só vamos escolher uma flat color qualquer aqui, ó. Tem um site aqui maroto chamado flatcolors.net. E aqui tem um monte de palhetinha de cor, tá vendo? Eu vou copiar aqui e vou deixar aí na descrição pra você. Então essa parte é bem legal, ó. Bem chavosa. Vou escolher uma cor aqui que eu acho chavosa e elegante. Pra gente poder fazer essa Netflix. Gostei dessa, ó. Eu gosto de cor bem pastel e tudo mais. E a gente vai pegando essas cores pra trabalhar. Vou deixá-la fixada aqui na aba, ó. Botão direito. Pin tab. Tô usando o Firefox, que é o melhor navegador que tem no mundo. Com certeza. E eu já deixei pinado ali na suavidade. Aqui tá as cores que eu quero usar. Então, eu quero deixar a cor de fundo dessa cor aqui, ó. Como é que eu faço? Eu só clico e ele já copia. Então tá no meu Ctrl V a cor. Muito simples. Eu volto ali, ó. No meu Figma. Clico aqui na Home. Beleza? E eu quero definir essa cor de fundo. Aqui do lado direito tem fio, né? Que é de preencher. Eu não sei se dá pra deixar isso em português. Não foge do inglês. Se você acha que é legal fugir do inglês, você tá errado. Beleza? Aceita o inglês na sua vida e sofre junto com ele. Mas aprende ele. Senão você vai se prejudicar se você quer trabalhar na área de tecnologia. Ou talvez qualquer outra área na vida. Então, aprender o inglês talvez hoje seja essencial. Se você não sabe, não tem problema. Faz que nem eu. Vai estudando aos poucos. Mas não tenta mudar o sistema operacional de celular. Não tenta mudar o seu sistema operacional. Deixa tudo em inglês e sofre. Sofre junto comigo, beleza? Na paz e na tranquilidade. Então, dado esse recado, vamos lá. Eu vou mudar a cor aqui. Então, eu vou dar um CTRL V. Vou tirar o lasanha aqui, que não precisa. E tá ali a nossa cor de fundo. Bacana? O que eu gosto de fazer também, beleza? Tem um esquema aqui do lado direito que eu consigo guardar essa cor pra ficar mais fácil de acessar ela. Tem três, quatro quadradinhos assim, um do ladinho do outro. Clica nele. Aí você vai clicar aqui, nesse mais. O mais que aparece dentro do quadradinho. Aí você clica nesse mais e dá o nome pra essa cor, beleza? Eu gosto de dar o nome da cor da mesma forma que a gente cria a variável no CSS. Então, eu ponho traço, traço, color, traço. Por exemplo, essa é a cor preta. Vamos ver? Aí eu vou colocar aqui, ó. Black. Beleza? É um cinza pro preto, mas eu gosto de simplificar a cor pra gente entender, né? Aí eu deixo um black ali. Então, coloco o color black e tá sucesso. Então, essa é a cor de fundo. Beleza. Agora a gente já tem a cor de fundo. Agora tu tem que escolher uma fonte, né? Uma fonte elegante pra escrever a LuraFlix. A fonte mais elegante que existe é a Press Start. Eu adoro essa fonte, então eu vou usar ela. Ah, deixa eu mostrar pra você que eu não mostrei, ó. Aqui no topo tem o T maroto, ó. Você pode clicar nesse T, que é de colocar o texto. Ou apertar a tecla T mesmo do seu atalho aí, do seu teclado maroto, chavoso. Clica aí que é sucesso. Então, você vai clicar aqui. E aqui do lado direito aparece Text. Em Text aparece Roboto aqui. Eu vou selecionar aqui a paradinha chamado Press Start. Aí você pode falar, Marco, eu não tenho essa fonte no meu computador. Beleza? E eu quero usar a mesma fonte que você tá usando, ó. Já escrevi ali. Não dá pra você enxergar, né? Vou deixar aqui, ó. Vou dar um Ctrl 0, que dá 100% de zoom, ó. Essa é a fonte. Mas ainda assim tá pequena, né? Vou selecionar aqui novamente. E vou aumentar um pouquinho. Vou colocar 50 aí, ó. Pra gente conseguir ver ela, ó. É uma fonte pixada, tá vendo? Eu gosto de pixel art. É uma fonte que me agrada um tanto. Fico um pouco feliz. Mas caso você não tenha essa fonte, ou caso você queira ver mais fontes, aonde que você pode baixar mais fontes? Você vai em fontes.google.com E lá você vai ter um grupo de fontes maroto pra você fazer download. Então se, por exemplo, ah, quero essa Pops aqui, ó. Achei da hora. Clica aqui, faz o download e instala no seu computador. Cada computador tem seu jeito de instalar. Então, infelizmente, eu não vou mostrar como você instala no seu computador. Esse aí você vai ter que fazer um corre sozinho e procurar na internet. Show? Mas aqui você consegue baixar. Vou mandar o link pra galera aí no chat aqui da Twitch. E fica aí na descrição pra vocês aí, beleza? Fica na descrição aí do YouTube na suavidade. Então bora continuar o nosso rolê. Bora lá. O que mais que a gente tem aqui pra gente pensar, né? A cor. Então, ó. Por exemplo, eu quero aplicar a outra cor que a gente salvou aqui. Vamos ver uma cor legal, né? Uma cor legal pra chamar atenção. Ou seria esse amarelo ou esse daqui, né? O título. Mas o título eu não quero que chame tanta atenção. Acho que o amarelo chama mais atenção que o vermelho. Eu vou mandar um vermelhão aqui. E o botão eu vou fazer de título. Que vai ter um botão. De título foi ótimo. Botão eu vou fazer de amarelo. Então, a mesma coisa que a gente fez com a outra cor. Eu vou colocar a cor aqui. Na felicidade, beleza? Vou selecionar esses três... Esses quatro negocinhos. Os quatro quadradinhos. E vou criar uma nova cor. Eu não mostrei a utilidade disso. Mas você já vai entender daqui a pouco. Confia. E aqui eu vou colocar como sendo a primeira cor. A cor primária. Não, a cor secundária. Então, eu vou dar o nome de color, traço, traço, color, traço, second. Desculpa eu não consegui dar zoom. Mas eu juro pra você que tá escrito isso. Traço, traço, color, traço, second aqui dentro. Vou dar um enter na felicidade ali pra gente. Então, nós temos a cor aqui já disponível, né? Então, vamos agora aí, ó. Colocar o título bonitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. É Alura Flix. Beleza? Que é o nosso rolê. Então, eu vou deixar esse Alura Flix centralizado. Pra centralizar em relação à tela toda. Como o texto já é filho da tela aqui, ó. Nessa árvore que tem do lado esquerdo. Você apenas clica aqui, ó. Do lado direito. Logo embaixo de design. Tem um esquema pra centralizar horizontal. Os ícones são intuitivos. E são muito parecidos com o do Word. Caso você tenha mexido com o Word, com o Excel. Ou com o Goldox na vida. Então, é bem tranquilo. E aí, eu vou dar um distanciamento em relação ao topo. Que seja um padrão, né? Também pode clicar, arrastar, ó. Que ele vai meio que dando umas linhas guias pra você, ó. Tá vendo? Pra você deixar centralizado. Se você segurar o Shift e apertar pra baixo, ó. Ele vai pulando casas de dois em dois. E eu quero pular aqui 100. Beleza? Quero pular 100, ó. Ó, tá duas. Eu não contei. Eu não consigo contar. Agora, a gente tem 100 aqui, ó. Se você segurar o Alt, a tecla Alt e com o seu título selecionado. E até a caixa ali, né? Até o palco, né? Você colocar o mouse no palco sem clicar nenhum botão. Só segurando Alt. Ele mostra a distância do lado do topo, do lado esquerdo, do lado direito e da parte inferior. E você sabe se tá 100 ou não. Beleza? Então, eu deixei com 100. Agora, eu vou dar um Ctrl 0. Eu vou apertar o Ctrl barra. Qual barra que é? Essa barra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês qual barra. Essa barra que eu tô apertando. Beleza? Essa barrinha do teclado. Por quê? Essa barra vai fazer sumir esses menus laterais. Então, com o Ctrl barra, ó. Eu já consigo ver um pouquinho mais a informação que a gente tem, ó. Do que a gente tem. Se tá bom. Um tamanho bonitinho, tal. Ó, esse é o tamanho real. Se eu apertar Ctrl 0, ele mostra 100% de zoom. Então, vai ser assim que vai ficar no site. Então, tá me agradando. Beleza? Tá me agradando legal. Eu não gostei muito da cor, na verdade. A cor não me agradou muito. Será que se eu trocar o fundo pro esse azulzão assim, vai ficar mais legal? Vamos aplicar esse azulzão lá, ó. Peguei e cliquei no azul. Vou dar o Ctrl barra de novo. E vou trocar a cor do fundo. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no Home de novo, ó. Selecionando aqui em cima. Ou do lado esquerdo, onde você preferir. E aqui aparece a cor novamente. Eu vou clicar aqui na cor, ó. E vou procurar adicionar uma nova cor. Eu vou chamar essa nova cor. Perdão. Na verdade, não. Eu vou mostrar aqui de novo que eu fiz cagada. Eu não te mostrei direito fazendo, né? Você vai parar o cursor aqui em cima da cor. Do color black. E do lado direito, vai ter tipo um cadeadinho. Tá ligado? Você clica, beleza? Clica nesse rolê. Nesse cadeadinho. Aí já libera legal a nossa cor ali. E aí você consegue digitar a cor aqui novamente. É, ficou ruim também, né? Ah, eu acho que vai ficar legal assim, ó. Eu vou deixar essa cor de fundo. E a cor da fonte. Aqui é putz, ficou ruim. Eu não gostei. Não me agradou, velho. Não, não agradou legal. Não agradou. Será que se eu trocar o título vai ficar bom? Deixa eu ver aqui. Não tem... Ah, não gostei. Vou pegar outra palheta de cor. Nem ligo. Vou pegar outra palheta de cor aqui na suavidade. Deixa eu achar outra palheta. Vou deixar aqui, ó. Um monte de tom de azul. Que aí não vai dar treta, né? Horrível também. Meu Deus do céu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a que eu já tenho na felicidade. Mas vocês podem escolher uma lá, né? Mas eu não achei nenhuma que me agradou ali. Vou pegar uma que eu já tenho em outro projeto. Então eu vou deixar aqui, ó. Esse projeto aberto. Vou em outro projeto aqui que eu já tenho, ó. Que aí não vai ter treta. Aí eu vou pegar uma palhetinha de cor bonitinha. Tem esse projeto que eu tô fazendo aqui, ó. Que vai ser um curso logo menos aí. Que eu vou fazer ao vivo na Twitch. E aqui tem a parte do design. Que tem uma palheta de cor que eu sei que vai funcionar. Aqui não tem treta. Aqui já tem as cores bonitas, ó. Então eu vou pegar essa cor aqui, beleza? Que é a cor primária. Aí a gente não vai ter treta nenhuma. Eu tenho que aplicar a cor de fundo. A cor de fundo do rolê, eu tô pensando em colocar o roxão. Deixa eu ver se eu coloco o roxão. Não, eu vou colocar esse cinza aqui, ó. Esse cinza fica elegante. Deixa eu pegar esse cinza e vou trocar pelo preto lá do nosso projeto, ó. Então esse black aqui do nosso projeto, eu vou refazer ele. Como que você pode refazer? Você clica aqui, ó. Sem foco em nada. Fora do palco. Realmente fora do palco. Aí você vai clicar aqui, ó. No color. Vai aparecer todas as cores que você tem no projeto. Você vai clicar nessa engrenagem aqui, ó. Aí você consegue mudar a cor. E aí já muda ali no seu projeto. Beleza? Essa é a ideia. Legal? Já era pra ter mudado. Ah, aqui a gente tirou a cor aqui, né? Deixa eu aplicar a cor aqui novamente, ó. Pronto. Agora sim. Pronto. Agora tá feliz. Essa cor aqui, eu vou mudar a second. A nossa section ali, no nosso projeto, é esse roxo maroto. Então eu vou pegar esse roxo e vou copiar esse roxo. Mesmo esquema. Clica aqui fora, né? Pra você alterar. Clica aqui em color section. Tem tipo um negocinho, né? Uma engrenagem. São duas coisinhas assim de mexer, né? Aí beleza. Vou dar o ctrl v e dar um enter. Ó lá. Aí já tá o roxo legal. Beleza. Agora tá me agradando já um pouquinho mais. Mas vai ficar melhor ainda. Segura as emoções que vai ficar melhor. Agora vamos colocar as outras cores. Já que a gente colocou essa daqui, vamos aproveitar aqui, ó. Nesse texto, pra colocar outras cores que o roxo ficou tão interessante, né? Eu quero colocar mais duas cores. A first color. Então eu vou pegar ali do nosso Figma. Essa first color aqui na felicidade. Pegar aqui, dar um ctrl c. Voltar ali no nosso layout. E dar um ctrl v. E aí a gente gera mais uma cor. Lembra? Só clicar nos três pontinhos. Nos três quadradinhos. Quatro quadradinhos. Desculpa a emoção. Clicar no mais. Clicou no mais, você coloca o nome da cor. Traço color. Traço first. E vou dar um enter. E depois, é isso aí mesmo. Depois você não faz mais nada. Já tá feito. Aí, aqui eu vou pegar a cor branca. Que é a cor branca. Não preciso pegar. Só a FFF. Que é o nosso third. Eu acho que a fonte aqui, brancona, vai ficar legal. Quer ver? Deixa eu pegar aqui e adicionar mais uma. Deixa eu tirar aqui a cor. Tirar naquele cadeadinho meio zoado. Sei lá. Negócio ali. Eu não sei explicar esse... E aí, eu vou criar mais uma cor aqui. Feliz, ó. Vou trazer o traço, traço. Color. Traço third. E vou dar um enter. Deu o enter. Tá na suavidade. Ah, só que eu esqueci de mudar a cor, né? Não tem problema. Eu deixei com a mesma cor. Você deixou a mesma cor sem querer. Clica aqui fora do palco. Aí, vai aparecer todas as cores. Mas a third não é vermelha, né? Então, eu vou clicar aqui na grenadinha marota. E vou copiar. Vou copiar nada. Vou cortar FFF. Que é a cor branca. Aí, não tem erro. Pronto. Ó, eu acho que branco ficou mais elegante, ó. Eu vou subir um pouquinho mais. Que eu achei que ficou muito distante. Eu vou deixar com 50. Eu tinha falado de 100. Na verdade, eu vou deixar com 50. E fazer layout é isso mesmo, beleza, galera? Pode estar falando assim. Ah, então você já tem tudo planejado? Não. Eu achei que 100 ia ficar legal. Não ficou legal. Eu coloquei 100. Tem que agradar visualmente. Como você pode se acostumar a agradar visualmente? Ver site. Ver outro layout de outras pessoas. Visitar sites que você gosta. Ver o espaçamento de outros sites. Você não precisa ser bom nisso. Você pode ficar bom nisso, beleza? Arte. Toda a parte de design. Toda a parte de desenvolvimento de sites. Essas coisas não é dom. Não existe isso. É estudo, beleza? Se você nasceu com aptidão pra aquilo, isso ajuda. Mas se você não praticar, aptidão vira nada, beleza? Porque é isso que a galera chama de dom. Dom praticamente é uma ofensa pra quem estudou muito uma coisa, beleza? Várias vezes o pessoal falou assim, falando depois de uma palestra que eu dei, falou assim, ô Marcos, você tem um dom da fala. Eu falei, caraca, mano. Eu li livro, estudei, palestrei, fiquei testando oratória, fiquei olhando pro espelho, fiquei testando o tom da voz, posicionamento da voz. E eu tenho o dom da fala? Tá de sacanagem? Eu não nasci com isso. Eu sei pra caraca. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. Tipo, design não é um dom. Eu não sou bom, beleza? Mas eu sei que não é um dom. Você pode nascer com aptidão e evoluir isso. Se você não nasceu com aptidão, aí você pode evoluir isso aos poucos, né? E ir vendo o layout de outras pessoas e ir aprendendo com outras pessoas. Show? Beleza? Então, partiu. Vou voltar lá no rolê, ó. Então, aqui tá o nosso Aluraflix. Então, isso a gente já resolveu. Agora eu quero colocar um subtítulo aqui, né? Igual eles fizeram no curso, né? Adicione seu filme favorito, que é a ideia, né? Então, eu vou pegar uma outra fonte. Tem uma outra fonte que eu gosto bastante, que é a FiraCode. Então, eu vou colocar aqui, ó. FiraCode. E vou escrever aqui o que eu quero. Puts, tirei sem querer. Deixa eu colocar aqui de novo. Lembra que eu tô usando o atalho. Eu tô apertando a tecla T, que aqui em cima você pode também usar com o mouse. Aí você escolhe a melhor maneira. Então, adicione o seu filme favorito. Beleza? Ou se não, só uma pergunta. É mais legal, né? Qual o seu filme favorito? E aí já era. Só que não é tão elegante ficar desse tamanho, né? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Sei lá. Vamos mudar a cor primeiro, né? Deixar talvez o branquinho. Vamos deixar aqui vermelho, acho que vai ficar legal. Esse daqui de cima, vermelhão. Acho que vai ficar mais interessante. E esse aqui, brancão, feliz. E o fundo pretão, legal. Aí vai ficar bom. Só que o tamanho da fonte, eu acho que vai ter que ser tipo uns 20. Uns 20 ficou muito pouco, né? Uns 25. Isso, uns 25 já tá agradável. Eu vou descer isso aqui, uns 40 pixels, 30, 40, 40. Porque aqui embaixo, eu vou colocar agora um input. Então, vamos criar um input. Como é que eu vou simular um input? Um input é onde o usuário coloca a informação. Aquele quadrado que você vê em vários formulários, né? Aqui você tem um quadrado, pra criar um quadrado. Você aperta a tecla R e aí você já tem acesso ao quadrado. Aqui você tem outras formas. Linha, seta, elipse, triângulo. Esqueci o nome em português. Estrela ou uma imagem. No caso, a gente quer um quadrado, só apertar a tecla R da felicidade. Você clica, arrasta e você desenha esse quadrado. No caso, o nosso vai ser um retângulo, né? Então, eu vou pegar um retângulo aqui, ó. Que eu vou colocar com a altura desse retângulo. Aí tem aqui, ó. Todas as descrições lá do direito do retângulo. O H é a altura. Eu vou colocar aqui como sendo 45. Não, talvez um pouquinho mais. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o Ctrl 0. Deixa eu apertar o Ctrl barra. É só pra gente ver. Aí, ó. Lembrando que a barra que eu escrevo é essa daqui. Beleza? Essa barra marota. Deixa eu mudar a cor da barra. Pra mostrar pra vocês. Ctrl barra, pra aparecer as propriedades, ó. É essa barra aqui que a gente coloca. Então, essa Ctrl barra exatamente faz aparecer e sumiu o rolê. Agora, deixa eu deletar aqui, que isso aqui não precisa. Agora, a gente tem um retângulo, né? Então, a gente tem um retângulo aqui chavoso. Eu tenho que já tá a altura legal. A largura, eu quero fixar aqui em 420, ó. Tá 407. Mas eu vou deixar aqui com 420. Quero deixar um pouquinho maior. E quero centralizar. Eu posso usar tanto esse seletor. Eu vou usar até o Alt H. Se eu apertar o Alt H, centraliza também, que é um atalho. Beleza? Agora, eu quero o fundo branco. Eu já tenho a cor branca, né? Então, eu posso clicar nos 4 pontinhos e selecionar a cor branca aqui, ó. Sem problema nenhum. Agora, eu quero uma borda mais escura. Uma borda mais preta. É, a gente tem uma preta aqui, mas é a preta cor do fundo, né? Eu quero adicionar essa borda. Mas eu quero adicionar num tom mais escuro. Eu tenho esse som mais escuro, que é o 000 aqui, ó. Então, na real, esse fundo aqui, ó. Vamos lá pras cores de novo. Esse daqui não é o Color Black só. Vai ter o Color Black First, o Color Black Second. Igual a gente fez aqui. Beleza? Então, eu vou editar o que já existe no nosso projeto. Vou clicar aqui do lado de fora do palco. Aí, a gente tem um Color Traço Black. Vou clicar aqui na... Sei lá, mano. Esse negócio de configuração, essa coisa doida aqui, né? E vou colocar aqui o traço First. E vou dar um Enter. Aí, já ponto. Já foi. Já tá legal. Tá feliz. Beleza? Sem problema nenhum. Só que esse não é o First, na verdade, né? Esse é o Second. Então, deixa eu mudar aqui o nome para Second. Ó, você pode até colocar uma descrição, se você quiser, na cor. É bem elegante mesmo. E aí, eu quero adicionar outra cor, né? Para a gente colocar a borda. Então, para colocar a borda, você tem um fio aqui que já está preenchido. E logo embaixo, você tem Strong. Strong é a borda, beleza? Então, eu vou adicionar uma borda, clicando no mais. E aí, tem vários tipos de borda. Se ela é centralizada, se ela é para dentro, se ela é para fora. Testa tudo. Vê o que acontece, beleza? Eu quero colocar uma borda aqui de uns 4PX. Deixar um pouquinho agressivo, né? Bem legal zona aí. Eu quero colocar lá para fora, Outside. Para ela fazer o elemento crescer. Então, além dos próprios 45PX, tem mais a borda. Esse é o comportamento que eu quero colocar no meu elemento. Então, já ficou um pouco elegante. Já tá legal. O que mais eu quero fazer? Quero pegar essa cor e transformar essa cor aí em uma cor boa, né? Uma cor feliz, né? Como é que eu faço? Eu venho aqui no mais. Mais não, perdão. Nesses três pontinhos. E vou adicionar uma cor nova. Vou clicar aqui no mais agora. Nesses três, não. Quatro. Por que eu acho que tem três pontinhos? Não sei. Mas é isso. Aí eu ponho aqui, ó. Traço, traço color, traço black, na felicidade. E depois a gente coloca aqui um traço first, que é a primeira cor. É a cor mais preta que nós temos dentro do nosso layout, né? E o preto ficar é legal. A gente gosta da cor preta. E aí depois, o que a gente pode fazer? Colocar uma sombrinha também. Eu gosto de deixar esses elementos que o usuário pode interagir saltado na tela. Como é que a gente coloca uma sombra, né? A gente vem aqui em efeitos, ó. Do lado de efeitos, você coloca o mais. E aí você tem a primeira opção, que é o drop shadow. Então, depois aqui do drop shadow, do lado esquerdo, você tem um solzinho. Clica nesse sol que você consegue configurar o posicionamento da sombra no eixo X. Por exemplo, pode jogar mais pra baixo a sombra ali, ó. Deixa eu mudar aqui. Deixar ela bem preta, assim, ó. 100% pra vocês conseguirem enxergar. E aí você consegue mexer com o posicionamento no eixo Y. Se você quiser subir a sombra e jogar lá pra esquerda, você joga valores negativos, né? Joga aqui, ó. Menos 10 no eixo X. Menos 10 no eixo Y. Não sei nem se jogar nesse sentido. Mas eu quero fazer a sombra pro lado direito. Como eu quero fazer a sombra pro lado direito, eu vou jogar aqui 4, acho que vai ficar elegante. E 4 também. Só quero uma sombra bem sem esse blur, né? Essa esfumaçada que dá, ó. Se eu jogar mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu jogar pra 10 e 10, só pra te mostrar esse blur. Você pode definir o tamanho, a cor da sombra também aqui, né? Olha que interessante. Se você chegar aqui e falar assim, ah, quero 10 de blur, ó. Vai dando mais esfumaçada, né? Como se a sombra fosse mais esfumaçada ainda. Eu não quero. Eu quero sem esfumaçado. Eu quero toscão pra ficar bem perto de algo de pixel art, de algo de um layout meio retrô, que é o que eu gosto. Eu vou deixar 4 no eixo X e 4 no eixo Y aqui, ó. Já ficou legal pra mim. Já achei elegante. Pra mim tá bom de sombra. Já tá saltado do jeito que eu queria. Beleza? Agora, eu preciso do botão de enviar. Pra gente poder enviar o rolê aqui e aparecer no nosso layout. Então, eu tenho que fazer esse botãozinho de enviar aqui. Então, bora fazer esse botãozinho de enviar aqui pra gente colocar. Esse esquema de dar zoom e tirar zoom, eu vou usando o CTRL menos e o CTRL mais no teclado, beleza? E o CTRL zero deixa sempre no 100%. Pra criar o botão, eu vou realmente criar um outro retângulo aqui, ó. Só apertar o R. Vou clicar e arrastar. Eu vou deixar um pouquinho maior que o nosso input. O nosso input tá 45. Vou deixar o botão com 50, mas a largura do botão, eu também quero 420, né? Beleza? Na mesma largura. E a cor desse botão, eu vou chamar na cor roxa, né? Então, eu tenho a cor roxa já? Eu acho que a gente já acertou a cor roxa. Vamos ver aqui nas cores? Já, já acertou. Então, eu já vou deixar aqui na cor roxa, esse botãozão. Vou pegar aqui, ó, e já tentar centralizar também, em relação à tela. Já tá centralizado. Ele, o botão, eu não quero colocar a borda. Na verdade, eu vou deixar até um pouquinho maior. Vou deixar com 55 de altura, só pra dar mais destaque. Eu não quero colocar uma borda, porque eu acho feio. Mas é porque eu acho, você tem que testar o que funciona. Eu quero colocar só uma sombra. Então, eu vou aqui no Effect, vou clicar aqui no Mais. Vou clicar aqui no Drop Shadow mesmo. Vou clicar no solzinho e vou fazer a mesma sombra. 4, 4. 4 no eixo X, 4 no eixo Y, sem Blur, 0. E sem opacidade, né? No fundinho ali. Eu quero 100% da cor. Não quero que fique transparente essa sombra. Beleza? Aí já tá legal, ó. Eu já achei legal o botão. E agora, eu vou colocar o texto dentro do botão. Então, eu vou pegar esse texto. Vou botar um T aqui, né? Apertei o T e cliquei. E aí, eu vou falar aqui, ó, é enviar, adicionar. Adicionar, acho que faz mais sentido. Beleza, vou trocar essa fonte. Eu quero usar a Press Start. E eu quero diminuir o tamanho da fonte. Eu acho que 20 vai ficar elegante, ó. Já tá um pouquinho elegante. Talvez um pouquinho. Não, acho que tá bom. Ó, acertei. Foi bom essa, hein? Vintão aqui, ó, já ficou legal. E eu vou mudar a cor, né? Pra ficar branco aí, pra ficar um pouquinho mais visível dentro do roxo. Que o roxo é uma cor meio quente, meio fria, né? Na teoria das cores ali, o branco funciona legal. Dá um contraste bom. Então, os contrastes estão bons, que é uma preocupação que a gente tem. A única coisa que eu não gostei muito é do título. O título, só pra dar uma marotada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou adicionar também uma sombrinha, beleza? Eu vou adicionar uma sombra no mesmo esquema que a gente fez. Então, 4, 4, 0 de blur. E vou colocar aqui o 100% da cor também, ó. Beleza? Só pra dar uma destacada. Acho que ficou mais elegante agora. Ficou um pouquinho mais bonito, ó. Então, nosso pixel art tá legal, tá feliz. Agora, o que tá faltando é só pegar uma imagem de quando for adicionar um filme e mostrar essa imagem aqui embaixo, né? Eu quero mostrar como que vai ficar quando exibir os filmes. Então, eu vou pegar exatamente isso. Vou procurar a IMDB. Eu acho que é IMDB. Aqui, ó. Achei. IMDB. É isso mesmo. Lá no IMDB, você tem vários filmes. Vou pegar esse daqui, ó. Esse filme chavoso. Vou copiar essa imagem só pra gente ter ela aqui. É o botão direito. Você tem aqui, ó. Copy Image Location. Vou fazer isso. Se estiver em português, é copiar o local da imagem, algo assim. A localização da imagem. Vou voltar no nosso layout. E aí que é maravilhoso, Figma. Você só copiou. Ctrl V. Mentira, não foi. Ah, eu tenho que copiar a imagem. Mentira. Botão direito. Copy Image. Volto ali no Figma. Ctrl V. Olha que maravilhoso. Pronto. Eu quero desse tamanho mesmo. Nem quero mudar o tamanho, porque esse é o tamanho que já vem legal. Só que eu quero, pô, deixar um pouquinho mais elegante aqui, né? Além de copiar o filme ali, eu quero pelo menos dar essa sombrinha, dar esse efeito de clique, né? Que a gente tá fazendo. Então, o que eu vou fazer é adicionar o efeito de novo da mesma sombra. Então, eu vou colocar aqui, ó. 4, 4, 0. E vou colocar no 100%. Beleza? E eu acho que já ficou legal. A gente também pode adicionar uma borda. Acho que uma borda vai ficar gostosa aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar uma borda aqui na suavidade. Eu acho que eu vou adicionar essa borda assim, ó. Olha que elegante. A gente só coloca um pouquinho mais grossa essa borda. Que bonito. Que coisa linda. Adorei. Então, aqui tá todo o rolê, ó. Nossa, eu gostei mesmo. Eu não tô usando, não. Me agradou. Vou centralizar aqui só pra ter uma ideia, ó. E aqui vai ficar o filme centralizadinho, ó. Vou deixar um espaço bem grande, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aqui, ó. 100 de espaço. Opa. 1, 2. Tem 80 agora, ó. Lembra lá. Só selecionar, né? O elemento que você quer ver a distância. Segura o Alt. Põe o mouse em cima. Aí tá 80, beleza? Aí você pode arrastar aqui duas vezes, ó. Uma, duas. Aí eu quero 100. Mas então, toda vez que eu adicionar, a lista tá ali bonitinho. Eu vou pegar só mais umas duas ou três imagens aqui. Então, deixa eu achar... Opa. Deixa eu achar mais filmes aqui. Vamos pegar um filme da Home aqui, mais algum. Que a gente acha legal. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Botão direito. Deixa eu copiar a imagem de novo. Copy image. Volto lá no Figma e dou um Ctrl V na suavidade. Aí eu quero adicionar as mesmas características, né? Essa que é a parte legal. Então, eu vou adicionar aqui as mesmas características na suavidade. Strong. Eu não vou mostrar nenhum esquema avançado de criar componente, Dentro do Figma. Dá pra fazer isso. Mas agora não, beleza? Senão é muita coisa aí. Eu acho que o básico aqui já tá legal. E aí eu vou colocar o effect aqui também. Vou colocar aqui o nosso 440. E a gente põe aqui, ó. 100%. Beleza? Vamos pegar só mais um. Esse daqui, ó. Pode ser essa. Ih, foi pro bagulho grandão. Eu queria ir pro negócio grandão. Eu queria essas miniaturas aí. Então, a gente tem que voltar lá pra home. Não sei chegar na miniatura. Vou pegar o primeiro filme que estiver aqui na home e tá suave pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu tô clicando em coisas do Daisy Washington. E aí ele tá mostrando só coisas do Daisy Washington. Aqui, um desenho. Desenho da Disney, botão direito. Copy image. Voltamos lá no nosso layout e damos o CTRL V. Ó lá. Então, vamos fazer a mesma característica, que é o strongzinho. Em 2PX. Qual que é a cor? É o nosso roxinho maroto. Foi 2PX ou 4? 2PX que a gente colocou. E o efeito aqui, ó. A gente coloca de 4 e 4 e 0. Beleza? E depois a gente passa aqui pro... Opa. Deixar aqui 0, 0, 0. E passa... Eita, cliquei errado em clicar de novo. Ah, já tá ali, 100%. Ah, mas tá no elemento errado. É esse aqui que eu quero deixar com 100%. Aí sim, 100%. E agora sim, nós temos todas as distribuições. Aí o que você pode fazer? Você quer distribuir eles meio que por igual, a partir do centro aqui, né? Então a gente pega aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que 60 tá legal. Ah, ficou 66. Deixou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim. 60, beleza? Vou deixar 60 de distanciamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quanto ficou. 60. Que legal, ó. E tá assim. Então o nosso layout ficou isso aqui, ó. Tá vendo? E aí é bom pra você testar. Conforme você vai adicionando mais, vai fazendo essa exibição aqui pra gente. Aí depois pode decidir no layout. Ah, se quando cair vai ter 6 também de espaço, esse tipo de coisa, você pode decidir até no código. Que é tudo seu, tá ligado? É tudo seu rolê. É você que tá fazendo. Você que decide como que vai ficar. E só pra deixar aquela felicidade, vamos vir aqui, ó, e procurar o logo da Alura. Só pra gente agradar aí, ó, a Alura, que tá fazendo todo esse trabalho de criar esse projeto chavoso, que é a imersão dev. E vou colocar aqui o logo da Alura. Deixa eu pegar a imagem. Pode ser esse logo aqui. Vou dar um copy aqui. Copy image. Vou voltar lá no site, nosso layout. Ctrl V. Vou diminuir só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Coisa pouca aqui. Ctrl barra. Vamos clicar. Ó, uma coisa interessante. Quando você tem um elemento que você quer diminuir ele proporcionalmente, você pode travar esse cadeadinho aqui, ó. Que aí quando você mudar a largura, ele muda a altura. Que é o caso que a gente quer. A gente quer mudar a largura e a altura. Então o que a gente vai fazer aqui? Colocar 200. E aí coloca 100 aqui, ó. 100 eu acho que tá legal, ó. Tá vendo? Vou subir aqui, legal. Pronto. Aí, ó. Já tá legal. E aí eu posso colocar aqui, ó, imersão dev. Imersão dev. Pronto. Pra ficar legal. Aí eu subo um pouquinho. Vamos criar a nossa própria versão aqui, ó. E aí criem, beleza? Criem a própria inversão da imersão dev. É isso da hora. Passam e mandem pra mim. Eu vou querer ver todos, beleza? Todos. Ah, ficou feio. Não me importa. Eu vou ficar felizão. Tá ligado? Eu sei mandar. Mas só que ficou muito grande, né? Eu acho que eu vou deixar aqui como 30, talvez. 30. Eu acho que 30 é mais elegante, né? Aí, ó. Imersão dev. E manda aquela hashtag aqui, né? Aquela hashtag chavosa. Ah, o que você pode fazer? Tá vendo que toda vez que tá desalinhando? Toda vez vai um pouquinho pra direita e fica desalinhando. Se você... Ó, vou tirar aqui o hashtag. Já tá centralizado. Mudar aqui pro texto sem ficar no centro. Na hora que eu editar, ele vai ficar no centro, ó. Então aqui do lado direito tem tipo aquele esquema do Word. Justificado, à direita, à esquerda, centralizado. Ou do Google Docs. É só você deixar aqui essa lasanha e aí tá suave, ó. Agora sim, ó. Então fica nessa estrutura. Ô, ficou bonito. Ficou bem elegante, velho. Eu gostei. Beleza? Então esse é o rolê aí pra gente. Legal? Eu acho que esse layout aqui vai ser interessante pra gente fazer. Criem os seus, né? Criem o de vocês. É bem interessante. Quero que vocês criem. E mande aí realmente pra mim, né? Marcando a hashtag imersão dev. E colocando nas redes sociais. Coloca no Instagram. Coloca lá no Twitter. Coloca no Facebook. Coloca em todos os lugares que vocês tirem de vontade. LinkedIn. LinkedIn também é muito importante vocês colocarem esses rolês. Então coloquem tudo que eu vou ficar muito feliz de ver. Esse é o rolê de você fazer um layout. Eu mostrei o Figma pra você poder planejar o layout. e mostrei um pouquinho ali de como eu faço as coisas.